Eu não me envergonho do Evangelho. Romanos 1,16 É muito comum que, na fase da vida chamada adolescência, os filhos sintam certa vergonha dos pais. Isso muitas vezes se dá porque o adolescente já está se sentindo um adulto, mas os pais seguem tratando o filho como criança. E muitos consideram esse comportamento adolescente como sendo apenas uma característica dessa fase da vida. Bem, no primeiro capítulo da sua carta aos romanos, o apóstolo Paulo fala de sentir vergonha, mas de algo diferente. Ele escreveu, Eu não me envergonho do Evangelho. Bem, como isso pode acontecer? Como se pode sentir vergonha do Evangelho? Talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você já tenha se sentido desconfortável ao falar a certas pessoas ou em determinados locais que crê em Jesus como o seu Salvador. Ou já tenha ouvido alguém proferir uma promessa falsa e leviana sobre Deus e tenha ficado sem ação no momento. Mas o apóstolo nos explica que não precisamos nos sentir assim. No versículo seguinte ele escreveu, Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Ao saber e sentir que somos aceitos por Deus, Temos confiança e alegria para compartilhar essa mesma mensagem de amor e paz com o maior número possível de pessoas. Foi assim que a palavra de Deus chegou até nós. Foi assim que conhecemos o amor de Deus. E será assim que tantas outras pessoas poderão conhecer esse mesmo amor. Que hoje possamos seguir em frente em nossa vida com a alegria de que Deus nos aceita pela fé em Jesus. E que quando falamos dessa fé, estamos dando oportunidade para tantos outros viverem esta mesma salvação. Oremos Senhor nosso Deus, algumas vezes não conseguimos testemunhar do teu amor. Por isso pedimos-te perdão. Pedimos também que nos faça sentir o teu amor e compartilhar esse amor com o nosso próximo. Que assim seja. Amém. Amém. Amém.